E maquiagem Cintia Ramalho Ré e vestido O Linda Linda Noiva, candidata de número 6, Suzana Doratiopo. Suzana, preparada para as perguntas, ensina. Grupo A. Grupo A, autoconhecimento, pergunta de número 4. O que você mais absorveu nessa experiência transformadora e gostaria que outras mulheres vivenciassem? Boa noite mais uma vez a todas. Obrigada. Bom, de tudo que eu pude aprender, é claro que eu sou o início, a gente tem uma vida inteira para aprender. Mas ser quem eu sou, independente do que as pessoas pensam. Independente do que as pessoas acham. E isso foi libertador, porque eu consegui, com isso, despertar o poder dentro de um que eu não imaginava que eu teria. Hoje eu consigo, o que antigamente eu ficava muito presa em falar, com medo das restrições, das crenças limitantes. Hoje, eu não tenho mais esse medo, eu não tenho mais esse receio. Eu consigo ser verdadeira. E isso foi muito importante para mim todo esse processo. Obrigada. Grupo B, empoderamento, pergunta de número 2. Com a visibilidade que está tendo através do concurso, qual é o seu papel nas questões de representatividade e de empoderamento feminino? Bom, com todo o pacote que eu pude adquirir nesse tempo, que foi muito importante para mim, insiste em falar, eu criei um projeto chamado Metamorfose, onde até um tempo atrás, quando eu tive um processo um pouco difícil em relação à depressão, ansiedade, eu sempre via alguns postos, alguns postos no Instagram, e eu via sempre uma mensagem positiva. E eu repostava, porque aquilo me fazia bem, me confortava. Então, pensando nisso, eu criei o meu projeto, onde todos os dias eu passo uma mensagem também positiva para as pessoas. Porque eu acredito que isso, de alguma forma, eu vou encontrar alguém que vai precisar dessa mensagem. E por que o nome é Metamorfose? Porque justamente, eu quero com isso, que as pessoas estejam passando por aquele processo difícil de dor, que é onde é o momento que a borboleta se encontra dentro do casulo, é o momento que ela vai passar por esse processo, vai sair dessa dor e vai se transformar numa verdadeira borboleta. Obrigada. Canta Mayumi, investido, sexta treze, fantasias. Candidata de número sete, Tabata Souza. Canta Mayumi, investido, sexta treze, fantasias. Candidata de número sete, Grupo C, de representatividade. Pergunta de número cinco. Com todo o aprendizado que você absorveu dessa experiência, qual é o primeiro projeto que gostaria de colocar em prática para empoderar outras mulheres da região? Boa noite novamente. O meu projeto, ele chama Liberte-se, eu o executei há uma semana atrás. Ele é para mulheres que já vivenciaram a dança, que nunca vivenciaram a dança, que elas podem tirar o dia para elas para poder ir dançar. Porque muitas mulheres vivem no trabalho, casa, e elas não conseguem tirar um tempo para elas. E o que eu mais queria, na minha adolescência, era chegar dentro de uma sala de aula de dança, olhar para a gente e falar assim, nossa, como eu estou bonita. Como eu estou bonita, independentemente do que os outros vão falar. Então eu proporcionei isso para elas. Foi um dia muito especial, um dia muito incrível, onde elas puderem colocar a dança expressiva delas, e através de uma roda de bate-papo que eu fiz no final do projeto, elas puderam desabafar, ouvir e ser ouvidas. Porque muitas vezes não conseguimos colocar para fora o que a gente sente. E a gente tem que colocar para fora o que a gente sente, isso é muito importante para nós. Obrigada. Pergunta de grupo de autoconhecimento de número 5. De acordo com a sua história e exemplo de vida, por que você merece ser uma das representantes do hall da fama da página B? Muitas vezes não sabemos que somos inspirações para outras mulheres. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma mulher falando que eu inspiro ela. E eu nunca iria imaginar isso. Ela falou isso através de um vídeo que ela viu meu de um festival de dança. Eu sou uma mulher forte porque eu já dancei com duas costelas quebradas. Eu já... Desculpa, estou nervosa. Eu já passei por um processo na pandemia onde foi difícil para todo mundo. E esse processo na pandemia fez com que eu e minha família se mudasse de casa. Então, desde então, eu corro atrás dos meus objetivos. Desde pequena, eu trabalho. Eu dou aula de bala clássica desde quando eu tinha 14 anos de idade. E hoje em dia, eu trabalho em seis lugares diferentes, tirando as minhas redes sociais. Então, eu sei que eu sou uma mulher forte. Eu sei que eu sou uma mulher empoderada. E eu não sabia disso. Então, quando eu recebi essa mensagem, caiu minha ficha. Eu falei, como assim? Eu sou inspiração para essa mulher. E nesse dia, eu estava péssima. Eu não estava num dia bom. Porque a gente nunca está bem 100% todos os dias. E está tudo bem, porque ninguém é de férmido. Então, isso fez com que eu abrisse o meu olhar e me sentisse mais empoderada. Através da Academia de Miss, eu quero agradecer muito, porque eu nunca imaginei estar desfilando com o vestido, que era o meu sonho. E também receber essa mensagem de inspiração. Muito obrigada. E maquiagem, Beatriz Casimiro Make-up. Candidata de número 8, Tauane Ramalho. C de representatividade. Pergunta de número 2. Por que acha tão importante a página VIP continuar realizando o concurso Rainha das Nações? Boa noite, mais uma vez. Eu acho que é super importante o formato do concurso da página VIP, porque aqui a gente não visa a beleza, não visa a forma da pessoa. Eles não têm esse tipo de julgamento, e sim ensinar a mulher a se colocar aonde ela quiser, independente do ambiente machista que a gente vive, a sociedade machista que a gente vive, que a mulher pode sim fazer tudo o que ela tem vontade, independente se ela é mulher ou não. Então, o concurso da página VIP, ele mostra pra gente que a gente tem o poder sim de ir atrás dos nossos sonhos, e de não aceitar o que nenhuma outra pessoa encontra você. Obrigada. Grupo A de autoconhecimento, pergunta de número 2. Qual conselho tem para mulheres que desejam participar da experiência transformadora dos concursos da página VIP? O conselho que eu tenho pra dar é que vocês se permitam a participar desse projeto inovador que é. Você fala, nossa, mas é quatro domingos, são quatro domingos na sua vida que vai mudar totalmente o seu jeito de pensar, o seu brilho. Você vê que realmente tem outras mulheres que sofrem por várias coisas que você pensava que você estava sozinha, que não é só você que vive aquilo, não é só você. Então, todo mundo tem, a maioria das ideias, tem mesmo padrão de vida, assim, em relação ao relacionamento, em relação a tudo. Então, o processo da página VIP, ele é super importante pra ensinar a mulher que ela pode fazer o que ela sente vontade. Acho que tá tudo bem, não é só você. Obrigada. 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 Como foi para você estar este ano como mentora das candidatas? Para mim foi uma experiência muito que me acentou, porque no ano passado eu estava na vida das mulheres. E esse ano eu tive a oportunidade de ver o quanto a Academia de Mies é importante na vida das mulheres. Quantas estão aqui hoje nunca tiveram a coragem de de repente subir no palco, colocar um vestido, de repente falar a sua verdade ou até mesmo ter seu medo por causa do machismo. E a Academia de Mies mostra pra gente que isso não pode continuar. A Academia de Mies vê que somos mulheres e temos os direitos e deveres de nos impor para não permitir que isso continue. Participaram do nosso concurso nove jurados que se dedicaram a avaliar as performances incríveis das concorrentes. Vocês conheceram desde a nossa primeira talentosa competidora Débora até a encantadora Tawani. Cada uma delas trouxe sua arte e paixão, tornando essa competição ainda mais especial. A gente vai falar até a ideia em Delirio, tá bom? Vamos lá. Tudo pronto? Cadê a música da Disney? Pode ir? Vamos lá. Estão preparados? Três puros? Normalmente a gente conhece a quantas contagem? De 1.000 a 10, o que vocês acham? 50. 50 até zero? É só um minuto. Um minuto vocês aguentam. Brincadeira, gente! É de 5 até... Quanto? 1 até 0, nossa, facilitando aqui a nossa vida. Vai ser de 5 a 0, tá bom? Vocês vão contar junto comigo. Bem forte. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. A representante receberá o título e junto com ele a responsabilidade de representar essas e outras mulheres trazendo mudanças positivas para a sociedade. Bem boas-vindas ao Hall da Fama da página BIF. A rainha das nações 2024 é a candidata Suzana. A rainha das nações 2024 é a candidata Suzana.